Ai, eu não gosto de aranha, eu acho que você aí também não. Chegaram vários comentários aqui no canal perguntando como eu me livro daquelas aranhinhas domésticas? Tem receita pra isso? Tem sim, hoje, aqui, na Dica do Dia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o que que tá esperando? É só clicar no login aqui do lado ou na minha carinha que vai aparecer ao final do vídeo. Vamos aumentar o número dessa comunidade de pessoas que gostam de dica boa pra facilitar e descomplicar a nossa vida. Vem aqui pra Dica do Dia e também compartilha esse vídeo com quem você gosta. E se você ainda não tem o nosso livro, clica aqui em cima e tenha todas as dicas na sua casa na hora que você mais precisa. Ele é vendido pela internet e nas melhores livrarias do Brasil. A hora que você chega na livraria, não tem erro, ó. Tô eu aqui na capa, no livro do A Dica do Dia. E se você já comprou o livro, posta no Instagram com a hashtag livro A Dica do Dia pra eu mandar um beijo pra você. A solução pra se livrar das aranhinhas é muito simples. Primeiro, a gente tem que ter uma limpeza em ordem da casa e sempre verificar os cantinhos pra tirar as teias, que são os lugares que elas se alojam. Nesses mesmos cantinhos, depois de limpos, você vai fazer a seguinte mistura. Pra meio litro de álcool, você vai pegar 15 cravos da Índia e uma pastilha de cânfora. E aí você me pergunta, Flávia, onde eu acho cânfora? Na maioria das farmácias, você vai encontrar as pedrinhas de cânfora. Então vai naquela mais próxima à sua casa. Se não tiver, anda mais um pouquinho, porque cânfora é algo vendido comumente nas farmácias. Você vai achar uma caixinha com várias pedrinhas. Você vai pegar todos esses ingredientes, o álcool, o cravo e a cânfora, misturar tudo num vidro e deixar fechado por 7 dias pra que a cânfora dissolva e o cravo vá sendo absorvido pelo álcool. Se você puder colocar essa mistura num vidro escuro ou num local escuro, é ainda melhor pra potencializar essa infusão. Depois de 7 dias, você coa a mistura e coloca num frasco com borrifador. E borrifa nos lugares onde as aranhinhas costumavam fazer as suas teias ou costumavam aparecer. Você vai ver que só vai precisar mandar um beijo de tchau pra elas depois de usar essa dica.